Foi com um notebook na sala de casa que Fernando estudou para chegar a uma das melhores universidades do mundo, York, na Inglaterra. Formado em relações internacionais pela UFG, ele sempre quis fazer mestrado fora do país. Mas era preciso uma bolsa. Uma não. Duas. Daqui a pouco você vai entender por quê. A gente teve que buscar apoio de pessoas que já tinham passado por esse processo seletivo, que nos deram apoio, seja dando uma olhada nas redações, seja dando apoio. Então, e aí a gente realmente se fechou para escrever as redações. Posteriormente veio o processo da entrevista. E aí no processo da entrevista já a gente teve que treinar realmente o inglês, porque a entrevista era conduzida completamente em inglês pela embaixada. Não bastasse a concorrência, a noiva Juliana, que tem o mesmo sonho, também precisava ser aprovada no mesmo programa de bolsas. A gente queria duas vagas para dar certo de ir juntos, né? De concretizar esse nosso plano de se casar e de começar uma vida nova juntos na Inglaterra. Então, a gente realmente fez um planejamento que a gente tinha a possibilidade, né? De que os dois passassem, a possibilidade de que só um passasse e a possibilidade também de que nenhum passasse. Dei uma olhada no meu e-mail, vi que tinha chegado a resposta, que tinha sido positiva. Fiquei muito feliz, mas ao mesmo tempo me bateu medo. Falei assim, meu Deus, e a Juliana? Será que ela passou? Para ser aprovado, o Fernando precisou escrever quatro redações em inglês e depois passar por uma entrevista também na mesma língua por cerca de uma hora. O detalhe é que ele nunca foi a uma escola de inglês. Aprendeu sozinho o suficiente para se destacar entre 60 mil pessoas. É até emocionante para mim falar sobre isso, porque são conhecimentos que eu adquiri sem muita intenção e que me trouxe até aqui hoje, ganhando uma das bolsas mais prestigiadas do mundo e podendo sonhar esse sonho junto com a minha noiva. Então, é realmente muito gratificante isso. Tudo conspirou a favor do esforço em conjunto e da determinação do casal. No dia 28 de agosto, eles se casam e em setembro embarcam literalmente numa vida nova. Ele fará o mestrado de políticas públicas e ela, direitos humanos. Vão receber do governo britânico, cada um, 1.700 libras, mais de 12 mil reais por mês, durante um ano de estudo. A intenção deles em contar essa história de dedicação é inspirar outros goianos. Nós conseguimos ganhar essa bolsa e, bom, a gente quer divulgar ela o máximo possível para que mais pessoas consigam se aplicar também. Para Fernando e Juliana, o mestrado na Inglaterra é só o começo. Os dois querem trabalhar na ONU. E para a mãe do Fernando, que para ela é o eterno Juninho, o futuro é ainda maior, diante do orgulho da conquista do filho. Eu acredito nisso que eu vou tomar um cafezinho com ele lá no gabinete dele.